Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo, se você me quer, tire a roupa de esmorador de rua agredido. O homem que vive em situação de rua, e que foi flagrado mantendo relações sexuais, com a esposa de um personal trainer, em Planaltina, no Distrito Federal, afirmou que falou para a mulher, se você me quer, me leve para algum lugar. Se você me quer, por favor, tire a roupa. Givaldo Alves de Souza, 48 anos, relatou detalhes do episódio que aconteceu no dia 9 de março durante uma entrevista à Record TV, nesta quinta-feira, 24. Ao entrar no carro, eu comecei então, a falar um pouco sobre mim, e tirei fotos da minha filha, documentos. Se você me quer, então me leve para algum lugar. Eu já estou aqui, disse Givaldo. E aconteceu que, quando pega-se a pista, então, eu abri o meu zíper, e uma mão na direção e outra mão brincando já, começou a brincadeira, acrescentou. Givaldo conta que, ao chegar em um local deserto, a mulher estacionou o carro. Eu acho que aqui tá bom, disse. Eu acho que é melhor baixarmos os bancos. E eu disse pra ela, se você me quer, então, por favor, tire a roupa. Então, eu vi a coisa mais linda na minha frente. E eu tirei a minha roupa logo na sequência. Então, eu comecei a beijá-la. Ela me correspondeu à altura. E ficamos ali até nos envolvermos, relembrou. Veja um trecho da entrevista no vídeo abaixo. Givaldo foi agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, 31 anos, na noite do dia 9 de março, após ser flagrado tendo relações sexuais com a mulher do educador físico, no bairro Jardim Roriz, em Planaltina. Câmeras de segurança registraram o ataque de fúria do homem. A Record TV e o R7 conversaram com exclusividade com o personal trainer Eduardo Alves. Ele afirmou que ainda não havia conversado com a mulher, Sandra, até a quinta-feira, 17. Veja a entrevista com o personal trainer no vídeo abaixo.